O autor me persegue O autor me persegue Ele está em todo lugar No supermercado, na casa do vizinho Em toda a esquina Em toda a esquina tem o ar Em toda a esquina tem o ar A festa de criança O amigo sempre contra A gente sempre toca O motivo pra poder se brilhar 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 No supermercado, na casa do vizinho Em toda a esquina Em toda a esquina tem o ar 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 Em toda a esquina tem o ar